Nesta manhã, para o programa Luiz Lopes com o Povo, site Jornal do Ceará.com, estamos com a estrelinha, a estrelinha do forró, a Cleice L. da cidade de Quixeré, não é isso? Que está aqui conosco hoje na programação da Rádio Progresso, no site Jornal do Ceará.com e o programa Luiz Lopes com o Povo, que vai falar a nossa programação. Cleice L., a sua alegria de estar conosco nesta manhã. Cante pra nós, Cleice L. Cante pra nós, Cleice L., você vai pra onde? Onde é o seu sonho que você quer ir? Pra TV da Eliana e do programa do Ratinho. Quem está lhe ajudando a você chegar lá na TV Eliana e do programa do Ratinho? Quem é? É o? Charopinho. Charopinho do Circo. Ele é que pertence ao Circo ou é o Charopinho que é do programa do Ratinho? É do programa do Ratinho. Ele vai vir gravar com você aqui, é verdade? É. Que bom. Então você está na expectativa da chegada do Charopinho para você ir participar do programa da Eliana e do programa do Ratinho. É assim ou é do Raul Gil? É do Raul Gil também que eu quero participar, né? E da Eliana e do programa do Ratinho. Que coisa boa. Quantos anos você tem? Eu competi em oito dias e quatro dias. Muito feliz, alegre? Muito. Manda seu abraço para o nosso Ceará. Um beijo para todos os Ceará de Lima e do Norte e para toda a cidade. Ok. Essa foi a Gleice L na nossa programação. E a Gleice L na nossa programação.